Olá, investidor e investidora do Modalmais. Se você está prestes a instalar a sua plataforma Trid, antes de continuarmos, eu vou parabenizá-lo pela sua aquisição. O Trid é uma plataforma de altíssima performance e o Modalmais te ajuda a extrair todo o seu potencial com conteúdos de qualidade incomparável. Para instalar a sua plataforma, é muito fácil. Após a contratação, você receberá um e-mail com o link para download junto com o seu login e senha de cotações. Após realizar o download, basta clicar duas vezes no arquivo baixado e avançar o passo a passo do instalador. Ao clicar em concluir, a sua plataforma irá abrir automaticamente. No seu primeiro acesso, a plataforma solicitará o seu login e senha de cotações. Essas informações são aquelas que você recebeu no seu e-mail, então basta copiá-los e colá-los. Agora, com a sua plataforma aberta, será solicitado outros dois dados de login e senha. Porém, esses dados são diferentes daqueles que recebemos no nosso e-mail de contratação. Nesse campo, nós vamos preencher o nosso CPF e a nossa senha de acesso à conta Modalmais. Para concluir o acesso, vamos preencher a nossa assinatura eletrônica. Pronto! Nós já incluímos todas as informações de login e senha na plataforma. E continuando com o nosso acesso, vamos nos certificar de que a nossa plataforma está devidamente conectada. Para isso, nós vamos acessar o ícone no canto superior esquerdo da tela, no formato de Play, ou pressionar o atalho Ctrl S. Após alguns minutos, a plataforma irá solicitar que você a reinicie. Então, nós vamos clicar em OK, aguardar a sua reinicialização. Novamente, vamos preencher o nosso CPF e senha de acesso à conta Modalmais. E novamente, a nossa assinatura eletrônica. Pronto! A sua plataforma já está devidamente conectada. Agora que você já está conectado, que tal algumas dicas de personalização? Ou, que tal aprender a acessar o simulador dessa nova plataforma? Quer saber como obter corretagem zero? Para essas e outras dicas valiosas, não deixe de acessar a nossa lista completa de conteúdos e se inscrever no canal do Modalmais para receber o melhor conteúdo trader do Brasil. Se você gostou desse vídeo, não deixa de clicar no joinha aqui embaixo e compartilhar com seus amigos. Um grande abraço e até mais!